Hoje eu ganhei um presente que o Arthur e o Heitor fez pra mim como que chama? depilador de peixe é pra tirar as escamas do peixe olha aí que beleza mostra aí, como vocês fizeram Arthur? é a gente cortou o pau aqui e colou aí colou as tampinhas é, colou as tampinhas com cores super bonas ah que beleza, agora ficou ficou bom pra nós pescar, né pegar os peixes, né Heitor vai pegar muito peixe Arthur e Heitor, é bom pescar peixe agora tá aí, ó, pra tirar as escamas maravilha esse é os meninos do papai, que benção, Deus abençoa